Música O BNDES acaba de anunciar mais 1 bilhão e meio em recursos que poderão ser utilizados na compra de equipamentos e alavancar os negócios aqui na feira. O BNDES disponibilizou hoje uma nova linha chamada BNDES Rural justamente para a agroindústria e para o produtor. Ele vem para aumentar o portfólio do BNDES para ter mais opções de aquisição de bem. Então ele pode adquirir veículos comerciais, equipamentos de construção, máquinas agrícolas, coletadeiras e tratores. Ele tem uma carência diferente do Moda Frota que pode ser de 3 a 18 meses. Ele pode pagar em até 84 meses, isso é similar ao Moda Frota. Diferencia um pouco o BNDES do Moda Frota que eu tenho a Rolbe até 90 milhões ele tem uma taxa de 8,5 e acima de 90 milhões uma taxa de 10,5. Essa não, essa taxa, apesar de ser uma taxa variável e fixa no contrato, ela é uma taxa única para todos os clientes que tem uma Rolbe até 300 milhões. Então hoje, comprando uma coletadeira com essa nova linha, ele tem uma taxa de 9,15% ao ano mais ou menos. Qual é o perfil do produtor que pode adquirir esse recurso? Não faz distinção. O quanto o Moda Frota faz uma diferenciação entre pequenos e grandes, essa não tem. A limitação em 300 milhões, você já abrange o maior volume de clientes. E o Banco CNH, como é que recebe esse recurso? Recebe com muito bons olhos, porque o ano passado, como todos sabem, nós tivemos uma parada do BNDES e ficamos alguns meses sem ter recurso. Agora, com essa nova linha, caso venha a faltar o Moda Frota, a gente tem recurso suficiente para dar prosseguimento nos negócios. Dá tempo de aproveitar ainda durante a Expo Direto com a Trijal? Sem a menor sombra de dúvida, o Banco CNH Industrial, que é o banco da marca New Holland Case, está disponibilizando hoje para todos os concessionários já todas as características dessa linha. Então, aquele produtor que vier aqui na Expo Direto pode já conversar conosco e financiar nessa linha, caso seja interessante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL